Fala galera, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem, na graça de Deus. Vamos começar mais um dia, mais uma semana, né? Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro. Agora são 7 horas da manhã, zerei a quilometragem do carro, tá gente? O aplicativo ainda não tá ligado, tá? Vamos abrir aqui a 99, né? Não tá ligado ainda porque eu queria conversar com vocês, eu falei até pra vocês ali, né? Que eu ia ter algumas mudanças, ia fazer uma mudança hoje, né? Ou até nessa semana, tudo vai depender do dia de hoje, tá gente? Eu tenho rodado muito no 99 Plus, não tenho rodado no 99 Pop, então hoje e talvez a semana inteira eu vou tá fazendo aí um conteúdo só no Pop, tá gente? Mas eu queria explicar pra vocês o porquê que eu vou fazer esse tipo de conteúdo e porquê que eu vou usar essa estratégia. A 99 mandou pra essa semana aqui, tá gente? Já tava mandando nas outras semanas, mas não tava chegando a esse valor. Por favor, uma promoção que é essa daqui, ó. Primeiro, 145 corridas pra ganhar ali, né? 125 reais, aí vamos ver aqui o restante, né? Daí você faz mais 45 corridas, 195, mais 75 corridas, mais 480. Totalizando aqui, 800 reais no final, em 265 corridas. Essa promoção exige taxa de aceitação de 40% e taxa de finalização de 80%, que seria aí a taxa de cancelamento. Por que eu tô mudando a estratégia e vou tá rodando no 99 Pop, gente? Porque eu não trabalho na segunda-feira, é o dia que eu prefiro folgar. Então eu vou trabalhar de terça, né? Provavelmente até domingo. E dividindo essas corridas ali, eu vou precisar fazer média de 45 corridas por dia. E isso é uma quantidade de corridas que no 99 Plus eu não consigo fazer, tá gente? Não é viável pra mim conseguir fazer aí 45 corridas por dia no 99 Plus. Eu teria que ficar só em corridas de 10 reais e dificilmente eu teria demanda suficiente pra fazer essas corridas. Então eu vou tá trabalhando no Pop, fazendo corridas de valor mínimo. Provavelmente todas ou o máximo de corridas, tudo no valor mínimo. Pra mim conseguir ganhar em quantidade de corridas. Pra que eu consiga bater aí, pelo menos a minha meta é bater pelo menos 50 corridas por dia. Nesse início de semana ainda é terça, quarta, quinta. Sexta-feira é feriado, mas eu vou tentar bater também essa meta de corridas. E no sábado eu tá praticamente com a promoção ganha. Se eu fizer 50 corridas, 5 dias dá 250 corridas. Aí vai faltar apenas 15 corridas por domingo. Se eu conseguir ultrapassar esse número de corridas e conseguir fechar no sábado, talvez eu pegue e tire até o domingo de folga. Beleza? Mas como eu falei no início do vídeo, tudo vai depender do dia de hoje. Se eu conseguir fazer e ver que é possível bater essa meta de corridas, eu vou continuar nessa estratégia. Se eu ver que não é possível, eu vou voltar pra minha estratégia normal, trabalhando no meu horário normal e fazendo aí as corridas do 99+. Focando mais no 99+, tá gente? Então por isso eu vou fazer esse teste. Até é importante, porque eu não posso pensar só em mim também, tá gente? Porque nem todos que assistem o canal aqui tem acesso a trabalhar na categoria 99+. Espero que um dia todos possam ter acesso a trabalhar com o 99+, trabalhar com o Uber Comfort, Uber Black, que são corridas que pagam valores melhores do que o 99 Pop e o Uber X. Mas tem gente aí que além de não ter acesso a essas categorias, ainda às vezes é bloqueado na Uber e tem só o 99 Pop pra trabalhar. Então eu acho que se você tem o 99 Pop pra trabalhar e você tem ali acesso a fase 3 e a fase 4, que dão essas promoções mais altas, isso aqui é uma boa opção de você conseguir aumentar o seu faturamento. Você tem que sempre trabalhar, tá gente? Tentando tirar o máximo de proveito do aplicativo. Você tá na pista pra ganhar dinheiro, então você tem que tentar fazer a estratégia pra ganhar dinheiro. Então, a partir de agora eu vou estar trabalhando, né? Hoje vai ser o dia inteiro só no Pop, vou deixar desligado o 99 Plus. Pra que eu possa focar ali em fazer essas corridas curtas no Pop. Vamos ver se vai dar certo, fica comigo nesse vídeo, você vai acompanhar tudo na prática aí. Se você tá chegando novo no canal, ainda não me conhece? Prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018, sempre trazendo conteúdos aí pra tentar ajudar vocês a aumentar o faturamento e mostrando a rotina de motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba. Se você não é inscrito no canal, aproveita e dá essa força aí e já se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar. Última coisa, tá gente? Antes da gente iniciar o nosso aplicativo aqui, além dessa promoção, a 99 geralmente tem mandado algumas promoções aqui, ó. Do 99 completa. Hoje tem duas promoções do 99 completa. Essa promoção aqui tem grandes possibilidades de eu conseguir fazer, que é 10 corridas no final, ela completa se eu não chegar a 103. E ela exige taxa de aceitação de 30, finalização de 80. Essas corridas do 99 completo, gente, eu só consigo fazer elas valer a pena pra mim se eu fizer no pop. No 99 Plus essa promoção ela não funciona. Corrida mínima do 99 Plus é 10,30. Se eu fizer 10 corridas de 10 reais e 30 centavos, vai dar exatamente ali, ó, os 103 da promoção. Resumindo, se eu fizer 10 corridas, ela não vai completar nada. Se eu fizer só valor mínimo, se eu fizer uma corrida de 12 reais, eu já ultrapassei o valor. Então, pro 99 Plus, essa completa não vai funcionar. Agora, pro 99 Pop fazendo de valor de corrida mínima, isso aqui também vai dar um auxílio ainda maior naqueles 800 reais se a gente conseguir bater no final de semana. Entenderam, gente? Então, tudo é questão de estratégia. Então, tem essa aqui de 103, que é do meio-dia até as 3 horas da tarde. E essa aqui do final da tarde, né, que é 144 reais em 13 corridas das 4 horas da tarde às 10 da noite. Tem horário pra você conseguir bater a promoção, bater as promoções? Tem. Mas, como eu tô começando 7 horas da manhã, eu pretendo ficar na média de 12 horas na rua. Então, provavelmente eu vou parar aí 7 horas da noite, no máximo às 8 horas, dando 13 horas de trabalho. Então, provavelmente é da tarde, pode ser que eu não consiga fazer. Vamos ver o que vai acontecer no nosso dia. E aí, no decorrer do dia, a gente vai conversando um pouco mais, tá, gente? Senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Vamos ligar o aplicativo aqui, ó. Primeiro, deixa eu fazer já isso aqui, né? Desligar a opção do Plus, deixar ligado apenas a opção do Pop ali em cima. E vamos lá, né? Vamos dar início no dia aqui, ó. Vamos ligar o aplicativo, vai pedir a Selfie. Já estamos liberados. Já tem 12 reais e 18 minutos, tá, gente? Essa aqui é um problema, porque eu preciso de taxa de aceitação, tá, gente? Mas vamos ver aqui se tem alguma outra melhor. 2,43, essa aqui, ó. Essa é melhor, tá, gente? Vamos lá fazer a primeira corridinha, né, ali, ó. 2,43, 12 minutos, 11 reais. Entendeu? É isso que eu quero focar, tá, gente? Hoje, eu quero focar em quantidade de corridas, tá? Não ali muito em valores. Mas, vamos embora, vamos pra cima. Acompanha tudo com a gente aí. Vamos aqui, ó, pra segunda corrida, né? Pra nos levar ali pro bigorrilho. Não é um local que eu queria ir agora, na parte da manhã, tá, gente? Mas, lá do centro. Mas é o que chamou ali, né? Então, vamos embora. Vamos fazer mais uma corridinha aqui, né? Vamos lá. Uma corrida de 15 reais, dando 13 minutos aqui a corrida. pagando 3 reais o quilômetro. Uma coisa que eu falo pra vocês aqui, tá, gente? Quando você sai pra fazer uma estratégia dessa na cabeça, você tem que fazer de tudo pra colocá-la em prática. E, às vezes, não é fácil, tá, gente? Como eu tava aqui só no 98 BOP, durante essa corrida, já começou a chamar outras corridas. E aí, chamou a corrida de 25 reais, 26 reais, pagando aqui 2,95 km, indo pro Cristo Rei, dando ali 30 minutos de corrida. E a minha intenção é fazer número de corridas. Então, eu não posso ficar fazendo corridas muito longas e ficando muito preso no trânsito. E aí, eu falo pra vocês, tá? A estratégia, você tem que ser firme no que você se propôs a fazer pra que você consiga executar da melhor forma, né? A estratégia planejada no início do dia, né? Mas, que é difícil você ficar negando essas corridas assim, é difícil. Mas, vamos lá. Vamos embora. Vamos embora, dando aí, né? Meio dia, 11h58. Então, gente, eu acabei tendo alguns imprevistos na par da manhã ali, né? Não consegui trabalhar da forma que eu queria. Fiquei em torno de uma hora e meia, quase duas horas parado, resolvendo alguns problemas ali que eu tive, que eu tinha que resolver. E aí, não consegui focar e fazer ali da forma que eu queria trabalhar, né? Eu queria estar chegando agora, em torno de meio dia, com pelo menos aí próximo a 20 corridas, se não tivesse ultrapassado as 20 corridas. Mas, acabei conseguindo fazer ali, né? Apenas 10 corridas, tá, gente? Fiz aqui, ó, 114 reais até o momento. Não consegui, né, colocar em prática ali tudo o que eu planejava fazer, igual eu falei, eu planejava fazer hoje, pelo menos aí, né? 44 corridas. O meu planejamento era 50, mas se fizesse no mínimo 44 corridas, já me ajudaria bastante pra que eu pudesse concluir a promoção. Mas isso já vai me dificultar bastante, né? Eu agora desliguei ali o pop um pouquinho, só pra poder mostrar pra vocês aqui. Agora, meio dia, vai começar aquele 99 completa, né? Que é 10 corridas, ele... Se você não fizer 103 reais, ele vai completar até esse valor, né? Igual, um exemplo, fez 50 reais, ele vai completar ali 63 reais. Fez 10 corridas, fez 100 reais, eles vão completar 3 reais apenas. Então, é um 99 completa, não é o corre-ganhe. Então, vou tentar fazer agora, vou trabalhar até o final da tarde hoje, no 99 pop, vou tentar fazer o máximo de corridas que eu conseguir pra ver se eu consigo chegar próximo, pelo menos, à meta de corridas que eu tinha. Se eu não conseguir, daí, a partir de amanhã, eu já vou voltar a trabalhar, né? Na minha... no normal, que geralmente eu trabalho, que é ali, né? No plus, focando mais no plus. E daí vejo se eu consigo bater, pelo menos, a primeira parte da promoção ou segunda, talvez, ali se deve, vai ser mais difícil. Mas vamos ver o que vai acontecer até a tarde, tá, gente? Mas, então, até o momento, a gente fez 114 reais em 10 corridas. Acabou de virar o relógio pra meio-dia. Vamos ligar novamente aqui o pop, né? Daí já provavelmente vai aparecer corridas. Uma coisa importante, antes de eu ligar ali, tá, gente? Já aí vai começar a chamar corridas. Corridas de valor mínimo agora seriam essenciais. Porque daí eu sei que mesmo que eu faça ali 10 corridas de 6 reais, 6,50, que é o valor mínimo da 99 aqui em Curitiba, no pop, dá 65. Mas eu estarei ganhando 103, porque ele vai completar o restante do valor, tá? Então, esse horário é o horário essencial pra fazer corridas de valor mínimo. Eu queria estar num bairro que é mais fácil de fazer, mas acabou que eu acabei parando aqui no centro, né? Vamos lá ver o que vai acontecer. Vamos ligar aqui pra gente ver. Opa, não é o plus. Ó, a rotina me levando a ligar o plus, né? Vamos ver aqui no 99 pop. Provavelmente vai aparecer alguma opção de corrida daqui a pouquinho aqui já. Porque esse horário geralmente tem algumas corridinhas, né, gente? Ó lá, ó. Já apareceu uma de 13 reais, ó. Mais 30 minutos, 13 reais. Aí não dá, né? Nessas aí eu não vou fazer, não. Tentar ver se aparece... Não, não vou fazer, tá, gente? Não vou fazer porque não dá, né? 13 reais aqui nesse horário é 1h20, sem chance. A intenção é fazer corridas curtas. Como o vídeo já tá um pouco longo, tá, gente? Então eu não vou ficar aqui esperando a corrida com vocês. Assim que chamar aí eu tento mostrar pra vocês ali, ou senão eu venho falando no vídeo aí qual foi a corrida que chamou. Peguei uma corridinha até a rodoviária. Opa, tá travando, ó. E da rodoviária aqui já peguei mais uma de seis indo até o centro aqui. Saindo aqui da rodoviária, né? Vou ali buscar o passageiro. Mais uma de seis reais. Comprei pra vocês. Vou tentar fazer aí, né? Só corridas aí de valor mínimo, né? O mais próximo do valor mínimo possível. E são corridas o mais rápido possível isso também, tá, gente? O que é o meu interesse aqui é terminar as corridas o mais rápido, né? Nessas dez corridas. E ver qual que é o valor que eu vou fazer. Ver quanto que eu vou ganhar na parte da promoção do completa, né? Se eu vou ganhar alguma coisa. E continuar as corridinhas curtas aí pra tentar fazer o máximo de corridas possíveis no dia de hoje, né? Vou continuar a estratégia que eu comecei na parte da manhã, né? Talvez se eu estiver indo bem, fazendo várias corridas aí, talvez eu até nem parei sete. Talvez eu continue um pouquinho mais, né? Pra recuperar esse horário que eu acabei tendo que parar na parte da manhã ali. Mas tudo vai depender de como vai ser a demanda daqui pra tarde. Uma e dezessete. Parei aqui no posto, né, da Hugo Simas, pra abastecer. Até teve uma dúvida no canal ali, que o rapaz perguntou, né? Achou muito barato o combustível, seis e cinco. É o preço que eu pago aqui, tá, gente? Por causa do aplicativo do Rota 99, né? Então tinha dado ali duzentos e trinta e quatro. Deu dezessete reais de desconto. Paguei duzentos e dezesseis e vinte e seis, beleza? Só pra confirmar aqui, né? Mostrar pra vocês o valor, ó. Posto Hugo Simas. Tava de seis e cinquenta e nove por seis e cinco, beleza? Por isso que tá esse valor, né? Então eu queria ter abastecido já o carro na hora que eu comecei, tá, gente? O dia pra mim ter certinho quanto que eu ia fazer, né? Até por causa da promoção. Mas então eu fiz aqui, né, até o momento, cento e cinquenta reais, tá, gente? Eu já fiz quinze corridas e eu tô agora focando nessa promoção aqui, ó, né? No completa. Então eu fiz cinco, falta mais cinco. Até as duas e cinquenta e nove. Falta mais cinco corridas. E daí se eu não bater cento e três, a noventa e nove vai completar. Mas eu tô fazendo só corridinhas curtas, tá, gente? Então provavelmente eu não baterei aí, né, os cento e três, beleza? Vamos já aproveitar que estamos aqui e eu vou mostrar aqui, né, setecentos e dez quilômetros o carro rodou com o tanque, tá, gente? Deixa eu só fazer aqui as contas. O carro foi trinta e cinco litros ponto cinco. Setecentos e dez divididos por trinta e cinco ponto cinco. O carro marcando ali, né, vinte quilômetros por litro no tanque inteiro, tá, gente? Esse foi o consumo do tanque inteiro. O carro fez aí média de vinte quilômetros por litro, beleza? Vamos lá, né, continuar os trabalhos, tentar pegar mais algumas corridinhas aí, né? Mais cinco corridas até as três, pelo menos. Quero ver se eu pego aí até duas, duas e pouco aí, né? Pegar mais cinco corridinhas curtinhas. O problema é que eu fiquei aqui no centro, tá, gente? Não tô num bairro, então... Acaba acontecendo de eu pegar corridas muito curtas, mas que... O trânsito acaba me segurando um pouco. Isso no bairro já seria um pouco mais tranquilo. Mas vamos lá e vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Tá bom? Vamos pegar a próxima corrida aqui. Vamos ligar ali e voltar ao trabalho. Duas e trinta e cinco da tarde, tá? E eu já fechei já ali a parte do... Noventa e nove completa. Até o momento fiz cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete. Já fizemos vinte e uma corridas. Aqui tá, gente? Só queria mostrar pra vocês aqui do noventa e nove completa, né? A primeira corrida foi essa aqui de... Opa! Sete e dez. Essa corrida aqui de sete e dez. Aí eu fiz essa de sete e dez. Uma de seis e cinquenta, sete e trinta, oito e sessenta, seis e cinquenta, seis e cinquenta, oito e quarenta, seis e cinquenta, seis e cinquenta e a última de dez e trinta. Essa aqui fechou noventa e nove completa. Por que que eu faço as corridas curtas, tá, gente? Não só pensando naquela outra promoção ali, né? Que eu preciso fazer muitas corridas. Mas no completa, ela completaria pra mim ali cento e três se eu não chegasse até o valor. Eu somei aqui no outro celular, tá, gente? Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Todas as corridas que eu fiz ali, ó, somadas dão setenta e quatro e vinte. Menos cento e três. Eu ganhei aí vinte e oito reais e oitenta de noventa e nove completa, né? Esse valor cai só amanhã, tá, gente? Mas é uma parte de uma promoção que eu já ganhei. Então eu vou marcar esses vinte e oito e oitenta aqui. Mas tem mais um completo na par da tarde, que são treze corridas. É noventa e nove completo até cento e quarenta e quatro reais, se você não conseguir. Então eu vou fazendo as corridas aqui e vou tentando ver o que que eu vou conseguir fazer. Se eu conseguir bater aqueles oitocentos reais do final de semana ali até o final de semana, mais esses quebradinhos que vão dando aqui do completa, quando chegar no final de semana, a gente vai dar mais ou menos a base de mil reais de promoção, se eu conseguir fechar tudo. No meu ponto de vista, vai valer a pena. Sei que muita gente pode até comentar, pô, nossa, o Rodrigo é maluco, colocando um carro desse pra fazer corrida de seis e cinquenta, que é o valor mínimo da noventa e nove, fazendo essas corridinhas assim, acaba indo mais pra bairro, tá, gente? No bairro chama mais corridas curtas do que no centro da cidade e você consegue fazê-las com mais rapidez. No centro da cidade se faz ali, mas faz às vezes é mais devagar, porque tem mais trânsito, então você tem que tentar, tem que ter uma estratégia montada na sua cabeça, tá? Eu tô aqui no Boa Vista agora, ó, agora eu tô aqui desligado noventa e nove pop, né, pra poder falar com vocês, porque senão ele fica aqui chamando. E eu vou tentar continuar fazendo as corridas curtas, porque o meu interesse é tentar fazer a promoção. Igual eu falei pra vocês, hoje eu tenho que fazer no mínimo quarenta e quatro corridas. A minha meta que eu coloquei era cinquenta, mas eu acabei ficando ali quase aquelas duas horas parado na par da manhã pra resolver alguns assuntos. Então, eu já tô com vinte e uma corridas. Será que eu consigo fazer mais trinta, vinte e nove corridas que seja agora na par da tarde? É isso que a gente vai ver. Eu quero tentar fazer. Se der, eu vou continuar a partir de amanhã também, vou pegar firme, vou fazer. E se no mínimo, é tudo errado ali, eu não conseguir bater essa promoção dos oitocentos, no mínimo eu consigo fechar a segunda parte, que é trezentos e vinte. Trezentos e vinte, mais esses quebrados do noventa e nove completa, eu vou acabar chegando ali a ter praticamente quinhentos reais de promoção. Mas claro, tá gente, eu tô correndo atrás pra bater os oitocentos. Então, vamos ver se a gente vai conseguir, tá? Se acaso a tarde piorada é tudo errado e eu não conseguir fazer ele fazer a mais dez corridas, que seja só de trinta corridas, provavelmente eu vou mudar a estratégia e a partir de amanhã eu já começo a trabalhar com o noventa e nove plus de novo, né? Focando no noventa e nove plus pra não perder tempo, né? Tentando fazer uma promoção onde eu sei que vai ser muito difícil bater. Quatro e meia da tarde e chamou a boa, hein, gente? Quem vai? Vambora nessa corridinha aí, ó. Acabou de chamar aí, ó. Lá pra Moca, Macapá. Três mil e quatrocentos e quarenta reais pagando um e vinte e sete o KM. Não tá um real o KM, hein, gente? Aí, alguém tem coragem de ir, hein? Isso aqui é provavelmente bug do sistema, né, gente? Ninguém vai pedir uma corrida daqui lá pro Macapá, né? Olha, e ela daqui de Almirante tá mandarei ainda, hein? Tava indo lá pra Macapá. Quando aparecem as corridas assim, geralmente a pessoa coloca o nome da rua. Que é pra ser uma rua aqui em Almirante Amadaré ou em Curitiba mesmo. O GPS acaba puxando lá pra uma rua que tem num outro estado, né? Só pode ser isso. Então vai aí, tá, gente? Tentando fazer aí as corridinhas, né? Até agora fiz vinte e seis corridas. Faltando bastante corridas ainda pra gente bater nossa meta de corridas, mas vamos lá, né? Pelo jeito, acho que não vai dar pra gente fazer essa promoção aqui, tá? O horário de pico chegou. Eu acabei parando aqui no centro, né? E, ó, são cinco e vinte e um da tarde ali. As corridas agora aparecem, tá, gente? Tô aqui nas opções de corrida pra não baixar minha taxa de aceitação muito, não ficar chamando na tela. Mas tudo com muito tempo, tá, gente? E pra mim, essencial seria corridas com tempo bom. Mas olha ali, ó. Quarenta minutos. Quarenta e seis minutos, né? Aqui com embarque e desembarque. Quarenta e três. Quarenta e três minutos. Todas as corridas que aparecem, muito tempo, tá, ó. Nove reais e noventa, pagando três e quarenta e seis. Essa aqui até que dá pra fazer, ó. Indo pra do velho. Quatorze minutos. Quinze minutos. Ó, subiu pra onze reais. Olha ali. Como provavelmente eu não vou conseguir fazer a promoção, eu tô pensando em aguardar aqui. Aguardar chamar uma corrida longa, pagando melhor, né? Pagando bem. E tentar fazer pelo menos um dinheiro, né? Porque eu fiz até agora, eu acho que foi duzentos e poucos reais ali. Duzentos e cinquenta, duzentos e sessenta. Então pra mim tentar fazer um pouquinho de dinheiro, né? Já são aí quase seis horas. Não pretendo ficar muito tempo, ó. Quatro e oitenta e um. Essa aqui eu vou fazer. De onze reais. E daí tentar escolher uma corrida pagando um pouco melhor aí. Pra tentar fazer um pouquinho de dinheiro. Pretendo parar por volta umas sete horas. Então hoje não vou esticar tanto. Não vou esticar pra recuperar aquelas duas horas. E uma semana que der aí que eu tentar, eu vou tentar começar na segunda-feira pra tentar bater essa promoção, tá gente? Eu ainda vou tentar bater essa promoção. Pode ser que não seja essa semana. Mas provavelmente eu ainda vou bater essa promoção aqui numa das próximas semanas aí, né? Não sei se pro final do ano. Se for pra mim fazer esse ano ainda, provavelmente vai ser em novembro, dezembro. Eu não vou focar em promoção assim. Porque daí você tem que fazer muita corrida curta e você acaba perdendo de fazer um valor mais alto, né? Porque você faz muita corrida curta, né? Como eu fiz hoje. Muita corrida de R$6,50. Na minha opinião, só serve pra fazer se acaso ou você tiver só o pop, né? Pra você fazer ali. Trabalhar só com o pop. Ou você fazer ela pra ganhar a promoção, né? Igual eu que tenho a 99+, fazer... Trabalhar nesse estilo ali. Só se for pra ganhar esses R$800 mesmo, né? Se não, pra mim, na minha opinião, não vale a pena. Beleza? Vamos lá fazer mais essa corridinha aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí até... Mais uma hora e meia de trabalho. Duas horas de trabalho no máximo aí. Seis e meia da tarde. Olha a dinâmica que tá. Aí eu direcionei pra casa, né? Pra já parar, tá, gente? Vou encerrar o dia hoje. Não consegui ali fazer, né? A estratégia correta, né? Até porque nesse horário da tarde, o costume me levou a trazer pro centro novamente, né? E na estratégia que eu tava, eu não poderia estar no centro. Eu deveria estar num bairro, né? Deveria ter me preparado antes, pra antes do horário de pica, eu não estar aqui no centro, pra não pegar esse trânsito pesado que tá aqui no centro. E aí eu direcionei pra casa, tá, gente? E não chamou nada no pop. Nada, nada, nada. Liguei plus. Liguei o negocia. E mesmo assim, não chama a corrida, gente. Bugou meu aplicativo, será? Agora apareceu uma aqui, ó. No 99+, indo lá pro Pinheirinho. No plus. No negocia, lá pro Pinheirinho. Não, não quero, não. Tão 40 minutos e nem tá me levando pra próximo de casa, né? Não é que seja tão longe de casa, gente. Mas é lá no Pinheirinho. Às vezes, provavelmente, se a corrida aqui, ela é até depois ali, mais quase, lá no Cid cercado. Nem, não quero ir, não. E tá difícil, hein? Pegar uma corridinha pra ir pra casa. Não tô conseguindo. E ó, dinâmica tem bastante. Bastante dinâmica. Seis e meia da tarde é um horário que, geralmente, tem bastante demanda também. Mas, acho que ninguém quer ir ali pro lado do Fani, pro lado do Portão, essa região ali. Ninguém tá querendo ir pra lá. Vou aguardar mais um pouco aqui. Vou esperar. E se acaso não chamar nada. Agora apareceu mais um aqui, ainda ali pro Portão. Opa, 3,26. Deixa eu ver se tem na perto de casa. Tá. Será que se eu jogar 16, será que o passageiro vai? A mania de aumentar, né, gente? Vamos ver. Mas, provavelmente, não vai aceitar, tá? Acho que eu deveria ter aceitado pelo valor. O passageiro não aceitou. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Ai, ai, não tá. Ai, que bobeira que eu dei, gente. Poderia ter ido embora com 14 pila, né? Fui querer aumentar pra 16 só pra fazer um teste. Ver se o passageiro ia aceitar. Agora, nesse horário de pico, a corrida sumiu. Provavelmente, alguém aceitou ela, né? Ele não tava pagando muito. Tava pagando 3 reais e pouco o KM. E alguém deve ter aceitado, né? Então, ia ser a última corridinha aí, só pra ir pra casa. E vacilei. Mas, vamos ver. Se Deus quiser, daqui a pouco já aparece outra aqui. A gente consegue ir pra casa, né? Olha aí o que apareceu, gente. Nem deu pra vocês verem quase, né? Apareceu uma pop de 25 reais pagando 3,33 e indo pro Novo Mundo. Só deixa eu ver aonde que é no Novo Mundo, né? Ah, sabia que era lá no outro lado, né? Porque eu moro pra cá, tá, gente? Eu moro aqui, ó. E aqui também é Novo Mundo. Mas chamou pro outro lado lá. Mas o passageiro tá bem pertinho aqui no hospital Pequeno Príncipe. Vou fazer assim mesmo. Vamos lá buscar esse passageiro. Daqui a pouco a gente volta de casa. Chegamos em casa. São aí quase 8 horas da noite. Estão andando aí, né? 13 horas na rua. Lembrando que eu acabei ficando aí, né? Praticamente 2 horas sem trabalhar, né? Hoje eu rodei 155 quilômetros. O carro marcando 5.2 pra cada 100 quilômetros. Então hoje o carro teve aí um consumo um pouco a menos, né? Ele tá fazendo sempre acima de 20. Hoje vocês vão ver que ele fez um pouco abaixo de 20. Mas isso aí também é explicável, tá, gente? Vou explicar pra vocês tudo aqui. Vamos só ver quanto que a gente faturou hoje, gente. Hoje nós fizemos aqui 320 em 30 corridas, tá? Então eu fiz 320 em 30 corridas. A meta era fazer acima de 45 corridas. Eu acabei cometendo alguns erros ali, né? De ficar no centro no horário de pico ali. Então, sem chance, né? Ali tava muito trânsito, muito pesado as corridas dando muito tempo. Mas tudo serve de experiência, gente. Então até por isso, por só ter conseguido fazer 30 corridas, eu não vou continuar focando na promoção ali de 800 reais. E vou voltar a trabalhar aí, né? Focando mais no 99 Plus. Quem sabe fazendo uns pop ali tem uns horários que é interessante. Tem algumas chamadas interessantes do pop. Principalmente naqueles horários de dinâmica onde o Plus tá demorando muito pra chamar. Tem a possibilidade de fazer ali, né? Algumas corridas no pop com um valor muito bom. Acima até de 3 reais o quilômetro. Em algumas corridas. Tem que cuidar muito mais com o tempo, né? Que geralmente essas corridas pagam bem por km. Mas também com a situação o tempo não ajuda muito. Mas faz parte, né? Então aqui tá, gente. 320 reais. Mas o último passageiro acabou esquecendo a carteira ali, né? Eu tava uns 3,5 km que eu tinha saído dali de onde eu deixei ele. Vindo pra casa. Que dava 4 km até chegar em casa. Tava quase chegando em casa. Ele ligou e avisando que a carteira tinha ficado no carro. Aí eu levei de novo a carteira pra ele lá. E aí ele perguntou quanto que era, né? Mas eu não ia cobrar ali os 20 reais do aplicativo, né? Falei pra ele, falei, ah, veja aí quanto você quiser dar aí e tá tudo certo, né? Arrisquei. Ele podia ter me dado 5 reais, mas ele pegou e fez um pique de 30 reais. Então tem esses 320 mais 30, né? 320 mais 30. Já vai pra 350, né? E tem também, tá, gente? Aqueles 28 reais lá daquele completo do meio-dia, né? Mais 28 reais. Então a gente finaliza o dia hoje em 378, tá, gente? 378. Com aqueles 28 reais ali que vão cair amanhã, né? Mas você sabe que como a promoção foi feita hoje, eu somo no dia de hoje, né? Então 378 reais. Contando com os 30 também do esquecimento da carteira. Vamos dividir aqui pelo KM. Divididos por 155. O KM ficou aí em 2 reais e 43. As corridas foram todas no pop. Então o KM ficou muito bom. Até porque eu fiz muita corrida curta, tá, gente? Fiz bastante corrida curta. Fiz algumas corridas acima de 2 reais o quilômetro. E corridas mais longas. Principalmente no horário de pico, na parte da manhã e no horário de tarde. Como eu falei pra vocês, ainda vou tentar aí numa próxima... Numa das próximas semanas tentar fazer essa promoção de 800 reais. Se for 800 ou se for mais, se a noventura vai aumentar a promoção. Ela vem aumentando toda semana quando você não bate a promoção. Eu vou ainda tentar fazer essa promoção e vou fazer ela. Mas claro que hoje, como eu falei aqui no fechamento do vídeo, é experiência. Eu sabia que, tipo, se eu estivesse num bairro, eu poderia conseguir fazer corridas de 6, 7, 8 reais com mais facilidade do que no centro, sem tanto trânsito, tá, gente? Na parte da tarde, principalmente. Então, pra mim, a minha estratégia era ficar numa região que eu conheço, domino bem. Que é mais a região aqui do Campo Comprido, SIC, Santa Quitéria, Portão, aqui do Novo Mundo. Essa parte de cá. E na parte da tarde eu acabei pegando corridas indo pra parte lá do Barreirinha, perto do Cachoeira. E lá já é uma região onde eu não gosto de ficar trabalhando, fazendo corridas curtas. Porque, querendo ou não, logo você cai em Itamandaré. E de Itamandaré cai ali onde tem aquelas ruas, algumas ruas muito ruim pra se andar. Então eu não gosto de ficar lá na região porque eu também não domino completamente aquela região. A região pro lado de cá eu domino mais. Mas não me preveni pra isso. E daí acabei voltando até o centro. E quando eu cheguei no centro, caí no meio de um trânsito total. E ali eu tive que abandonar a estratégia, né, de fazer corridas curtas. Porque as corridas curtas de R$10,00 com dinâmica no centro estavam dando 25 minutos pra fazer. R$22,00. Peguei aquela que eu mostrei pra vocês, que deu ali 14 minutos, R$11,00. Mas foi uma das poucas que apareceram naquele valor. Caí no meio do trânsito e acabou daí eu não conseguindo fazer as corridas, né. Como eu tava querendo números de corrida, eu precisava das corridas cada vez mais rápidas. Até por isso as corridas de R$6,00, R$57,00 que vocês vão ver que tem bastante no dia de hoje. Porque eram corridas rápidas e é onde eu conseguiria fazer um número de corridas muito alto. Por isso eu não vou continuar, né, focando nessa promoção, beleza? O KM, tá gente, vamos dividir aqui, né, 100 divididos por 5.2. Carro hoje marcando 19.2. Essa parte que eu falei pra vocês que eu queria explicar também. O KM ficou em 19.2, tá gente? Ele vinha fazendo sempre acima de 20. Um dos motivos é exatamente isso. Muita corrida curta, você não consegue regenerar a bateria tão rapidamente. Não consegue dar carga nela. Então você usa muito o motor a combustão. Outra coisa, eu fiquei muito tempo naquela parte ali do pilarzinho e do barreirinha pra aquele lado lá. E ali tem muita subida. E na subida, você não consegue andar no motor elétrico. Você vai ter que andar com ele no motor a combustão associado ao elétrico. Então ele também aumenta a questão do consumo, tá? Mesmo assim, eu achei que ficou um KM excelente, né, 19.2. Trabalhando num trânsito pesado. E como a coisa, tá gente? Não era porque hoje eu tava fazendo pop que eu ia largar do meu conforto, tá? Eu usei o ar-condicionado hoje o dia todo. Sempre falei pra vocês, o ar-condicionado é conforto seu. O passageiro pega de rebarba, ele vai acabar pegando o ar-condicionado e usando o ar-condicionado. Mas eu uso pro meu conforto. Então, tipo, eu andei com o ar-condicionado hoje o dia inteiro. Trânsito pesadíssimo. E mesmo assim, o carro fez 19.2. Então, pra mim, tá um KM excelente. Vamos ver aqui quanto a gente gastou de combustível hoje. 155 divididos por 19.2. Vezes 6.05. Como eu mostrei que eu abasteci pra vocês. E gastamos aí, né, 48 reais de combustível. Beleza, gente? Esses foram os números de hoje. Peço desculpa até pra vocês aí, porque o vídeo ficou bem longo, né? Até porque eu queria mostrar pra vocês ali a estratégia. Fazendo a estratégia ali pra conseguir bater a promoção. Ela é uma promoção sim possível, tá, gente? Eu acho que pra quem começa na segunda-feira, ela fica aí até mais fácil de conseguir fazer. Porque aí você tem dias a mais se acaso você necessitar. E se der tudo certo, ali no sábado você fecha a promoção e você consegue folgar no domingo. Então, pra quem tem só o pop, é uma ótima alternativa você focar nas promoções da 99. Se hoje eu trabalhasse só com o pop, com certeza eu focaria nessas promoções. Não deu essa semana, né? Não vai dar pra pegar os 800, mas com certeza a gente vai brigar ali pra tentar pegar os 125, que é a primeira par da promoção, tá, gente? E aí, gente, amanhã eu vou descansar. Eu não consegui descansar muito bem ontem na segunda-feira. Tinha vários compromissos aí e acabei não conseguindo descansar. Então, amanhã eu vou descansar e na quinta-feira aí provavelmente a gente tá de volta aí, né? Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar. Comentem aí o que vocês acharam dessa experiência. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas pra ajudar aí a gente a crescer cada dia mais. Fiquem com Deus, boas corridas e até o próximo vídeo.